Então, gente, a gente tá aqui na minha lavanderia agora, aí eu vou resenhar uma coisa muito legal pra vocês, tá? É, que eu acho interessante, às vezes muitos já sabem, já conhecem, já tem, mas pra quem não conhece, né, gente? Vamos falar sobre isso, compartilhar a novidade, então, a novidade não, né? Porque tem muita gente que já tá careca de ver, de saber. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês, eu não sei ficar mais sem o MOP, gente. Pra passar pano. Meu Deus do céu, antes era um sofrimento, tem que ficar abaixando pra poder torcer o pano, pra poder lavar o pano. E aí fica, ou senão você vai até o tanque e fica aquela coisa, né? A dificuldade, demora mais o serviço. Então, eu achei tão interessante pra dona de casa, pra quem faz serviço. E uma praticidade enorme e muito fácil, né? Então, e gostoso de passar, né? Vai rapidinho, tal, limpa bem. Então, eu peguei e falei, ah, vou mostrar, porque já vai fazer uns dois anos que eu utilizo o MOP. E agora eu tive que comprar outro, porque o meu se estragou. Fez uns dois anos que eu comprei o outro, então, ele tá velhinho, tal, teve que trocar já o cabo. E aí ele acabou quebrando na parte de trocar a esponja, sabe? A espuma, tal. Então, aí não tinha mais jeito. Então, acabou que eu tive que comprar outro, né? Então, agora eu comprei e quero mostrar pra vocês, tá? Então, assim, gente, muita gente não conhece. Então, é mais pra essas pessoas e também tá mostrando a facilidade, a praticidade, né? E que super compensa, sim, a gente tá investindo num MOP, sim. Apesar dele não ser tão caro, não, gente. Agora, esfregão é mais caro, né? Outros que aí é mais caro. Mas o MOP é bem acessível. O primeiro que eu comprei, eu paguei R$34,00. Agora, nesse daqui, eu preciso olhar na nota, gente. Mas eu acredito que eu paguei R$39,90. Eu acho que foi isso. Não passou de R$40,00, gente, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Esperem aí. Esse é o MOP que eu comprei, o novo, tá? Ele ainda tá com plástico aqui, ó. Não tirei o plástico, tá? Tá novinho. E essa borracha aqui que vem embaixo, você encontra pra trocar também. Não é caro pra você tá trocando e ela dura bastante. Tá? Então, ai, tem que trocar toda vez. Não é uma vez no mês? Não. Dura muito. Eu acho que seis, seis meses dura. Dura uns seis, seis meses que você tem que trocar. Eu acho bastante, gente. E não é caro. O que é caro é o MOP inteiro. Aí é caro. Então, gente, o MOP, ele tem regulagem de cabo, que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Ele regula a sua altura do cabo. Ele tem... Ó. Ele tem isso daqui, que é essa alavanca aqui que você puxa pra poder torcer a água, né, da espuma lá de baixo. Você lava, você molha e depois você puxa essa alavanca aqui e ele torce todo o esfregal. Então, fica num ponto bom de umidade da espuma lá de baixo. Pra você passar no chão. E limpa muito bem, gente. Eu adoro. Então, gente. Muito bom, viu? Ele vem pequenininho assim, tá? Porque quem olha assim e fala, nossa, mas o que eu vou fazer com um rodo, um negócio desse tão pequeno? Não, não é pequeno. Você regula o cabo aqui, tá? Você regula o cabo. Você faz assim, ó. Ó, ele trava. Travou. Você vira, ele já destrava. Gente, ele fica o tamanho normal aqui de vassoura, de rodo. Então, você regula no seu tamanho. Porque tem pessoas que gostam mais baixinho, porque é mais baixo. Tem até criança que também faz a limpeza. Então, pode estar utilizando o cabo mais baixo. Então, é isso, gente. Aí você faz essa regulagem, tá? E essa alavanca aqui é igual eu falei pra vocês. Vocês puxam ela pra cima. Ela torce toda essa espuma aqui, ó. Tá? E eu falei pra vocês que ainda tá com um plástico aqui que tá novinho, ó. Eu ainda não desembalei, tá? E, gente, olha. Super compensa cada centavo nesse mope aqui, tá? Não é o esfregão, que nem todo mundo fala. Ah, esfregão é melhor. Esse daqui supre todas as necessidades minhas. Eu, pelo menos, adoro. Eu já tenho há dois anos, igual eu falei pra vocês, tá? O meu outro mope eu vou mostrar pra vocês. Como que eu usei bastante, tá velhinho. Não tem mais... Então, gente, dá vergonha mostrar. Mas tá muito velhinho. Porque meu marido trocou até o cabo, colocou outro. Tá? Porque quebrou o cabo. Aí começou a quebrar as coisas, né? E, que nem eu falei, aqui a lavônica tá boa, né? Mas tá um pouco enferrujada, fica duro. Aí, aqui embaixo, ele andou trincando. Aí não dá pra enfiar mais a nova esponja aqui, né? A nova esponja. Então, já tá complicado. Tinha que comprar outro mesmo. Dois anos, né, gente? Então, esse eu aposentei, tá, gente? Agora, aqui, meu bonitinho, que vai trabalhar comigo, ó. Esse aqui, gente. Olha, eu recomendo, tá? Quem quiser facilidade, praticidade, rapidez, pega um mope, gente. Ai, não venha me falar assim, nossa, mope não limpa nada. Limpa sim, gente. Limpa sim. Claro, tem cantinho que a gente, até com rodo, tem que pegar o pano, esfregar e tirar a sujeira mais grossa. Tem cantinhos. Mas, fora isso, a casa toda, se passando, ele limpa perfeitamente, gente. Eu que gosto das coisas bem limpinhas, eu sou bem exigente pra isso, limpa, gente. Limpa mesmo, tá? Então, gente, a resenha de hoje é essa, sobre essa dica que eu queria dar pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês vão ficar com o vídeo da minha resenha, desse maravilhoso aqui, ó, que trabalha bem. Gente, agora eu trouxe pra vocês, na prática, então, mostrando pra vocês como se utiliza um mope e que facilidade que é e que ele tira a sujeira mesmo, tá? Pra mostrar pra vocês, que fácil. Eu coloquei aqui um pouco de água, aqui dentro, né, com um produto. Coloquei o rodo aqui, ó, o mope tá aqui molhadinho, ó. E aí, a gente vem e faz assim, ó. Eu faço três vezes, mas se você quiser mais úmido, você faz umas duas vezes, tá? Gente, aqui eu dei uma sujada de propósito na minha sala. Isso aqui é molho de tomate, a gente jogou no chão pra mostrar que limpa mesmo, tá bom? Aí, eu quero que vocês vejam eu limpando, tirando a sujeira. Então, eu queria que vocês vissem como que ele limpa. Então, fiquem aí pra vocês verem, gente. Olha que facilidade, gente. Nossa, é muito macio. Gente, vem aqui bem pertinho pra vocês verem. Aqui tem uma sujeira, ó. Minha filha vai filmar aqui e eu vou limpar pra vocês. Gente, antes eu vou vir aqui, chuchar o negócio aqui, ó. E vamos lá. Aqui, gente. Olha aqui. Olha só, gente. Cadê a sujeira? Sumiu. Virou mágica, gente. Agora, nós vamos pra esse molho aqui que eu joguei proposital, tá? Fala um pouquinho perto de mim aqui, olhando. Então, gente, agora a gente vai tirar esse molho daqui. Vocês vão ver que facilidade, gente. É muito rápido. E se vocês pudessem... Tá sentindo aqui a maciez do negócio? É muito macio, gente. Olha só. Olha só, gente. Cadê a sujeira? Sumiu. Deixa eu limpar aí pra ele agora. Vou sentar. Aqui, gente. Gente, que... Agora, gente, a gente pega, passa aqui de novo. E, ó, só torcer, ele fica limpinho de novo. Mas, é claro, se você quiser jogar candida nele, deixar de molho, lavar com sabão, você pode esfregar aqui embaixo que limpa todinho o mope, tá, gente? Ó. Branquinho, branquinho, gente. Limpinho. Tá? A sujeira ficou lá na água, ó. É isso, gente. Gente, eu adoro e eu recomendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deixem seu joinha, tá? Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, se ainda não é inscrito. Ativem o sininho pras novas notificações. E fica com Deus, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.